O Saber Direito desta semana é sobre o direito de segurança. Apresenta o direito individual à segurança, direito à privacidade, sigilo dos dados sensíveis, inviolabilidade das comunicações e inviolabilidade do domicílio. O professor é o especialista em direito público e privado Diogo Lopes. Agora no Saber Direito. Olá, sou o professor Diogo Lopes, professor de direito constitucional e direito penal, também advogado. E nesta semana, no programa Saber Direito, estamos tratando de um assunto muito intrigante, muito interessante, que é o direito à segurança, direito individual à segurança. Hoje, nossa quarta aula, nós vamos tratar basicamente sobre a inviolabilidade das comunicações. O que nós vimos durante a semana? Nós tratamos, no nosso primeiro encontro, sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais para situar o direito à segurança dentro dos direitos de primeira geração. Falamos também sobre a titularidade dos direitos, falamos sobre a inviolabilidade da privacidade e a abrangência do direito à privacidade, sendo um direito o quê? Inviolável. Falamos também das garantias, garantias em sentido amplo e em sentido restrito, para falar basicamente da proteção às inviolabilidades da intimidade, vida privada, honra, imagem. Falamos dos remédios. Dentre os remédios, tem um que trata da proteção dos seus dados pessoais, que é o Ábias Data. Na aula passada, nós falamos sobre os dados sensíveis, sobre o sigilo bancário, fiscal, telefônico. Falamos também sobre a comunicação, para diferenciar, então, o sigilo de dados, dados sensíveis, para os dados enquanto comunicação. Falamos da correspondência, que é um direito também inviolável, e hoje a gente vai falar, então, da inviolabilidade das comunicações, como um todo aqui, em sentido amplo. Vamos, então, tratar inicialmente sobre a correspondência. Correspondência, que é um direito inviolável. Falamos, né, da correspondência que abrange o sigilo da carta, da epístola lacrada. Se ela é lacrada, ela deve ser protegida. Aí eu pergunto, a correspondência pode ser relativizada em estado de legalidade ordinária? Falamos na aula passada que a correspondência não pode ser relativizada em regra no estado de legalidade ordinária. Ocorre que o STF, ele entende que, para assegurar direitos de valor axiologicamente mais importantes do que a inviolabilidade da correspondência, é possível a gente devassar a correspondência do preso para garantir outros direitos, dentre eles a vida e a integridade física das pessoas que trabalham e convivem nos presídios. Bem, e eu pergunto, será que o direito à correspondência pode ser relativizado durante o estado de legalidade extraordinária? Para falarmos da legalidade ordinária e legalidade extraordinária, é necessário fazermos uma digressão sobre a legalidade extraordinária. Bem, legalidade extraordinária é uma hipótese prevista na Constituição Federal em que alguns direitos podem ser relativizados, alguns direitos podem ser restringidos. Estamos vivendo numa legalidade ordinária. Legalidade essa em que todos os direitos previstos na Constituição são assegurados. São assegurados, mas lembrando que os direitos fundamentais, eles não possuem um caráter de proteção absoluto. Os direitos são relativos. Em regra, os direitos são relativos. Essa questão sobre ser relativo absoluto é uma questão doutrinária. Em regra, os direitos são absolutos. Mas alguns doutrinadores vão dizer que um ou outro direito pode ter um caráter o quê? É... absoluto. O direito à vida é um direito absoluto? Não. Por quê? Você tem um direito à vida assegurado na Constituição, que se desdobra no direito de permanecer vivo e o direito de viver com dignidade. Direito esse que é protegido no texto constitucional. Mas é permitida a pena de morte no caso de guerra declarada. Então, se é permitida a pena de morte no caso de guerra declarada, nós temos aí uma relativização do direito de permanecer vivo. Então, os direitos, em regra, eles são o quê? Relativos. O professor Norberto Bobbio, just filósofo italiano, ele defende que há dois direitos absolutos. Quais seriam, então, esses dois direitos para o professor Norberto Bobbio, que têm caráter absoluto? Muito bem. Ele entende que a vedação à tortura e a vedação ao trabalho escravo são dois direitos que têm caráter absoluto. E que o Estado não poderia, de forma alguma, relativizar, por meio de lei ou outra normativa, a vedação da tortura e a vedação do trabalho escravo. Esse direito é protegido na Constituição Federal. Qual? Vedação da tortura, vedação do trabalho escravo, enfim. Que tem, para o professor Norberto Bobbio, um caráter o quê? Absoluto. Essa é uma concepção doutrinária. Nós temos uma teoria norte-americana que diz que a vedação da tortura também não é um direito o quê? Absoluto. É a teoria do cenário da bomba relógio. Num cenário de uma eventual bomba relógio, seria possível, então, realizar a tortura para conseguir a senha para desarmar a bomba, para proteger um número maior de pessoas, proteger, então, o direito à vida. Apesar de ser uma teoria norte-americana, a gente não a adota aqui de forma expressa no Brasil. Então, em tese, nós poderíamos até defender o posicionamento do professor Norberto Bobbio como um pensamento o quê? Majoritário. Por quê? Partido 5º, inciso 3, fala que nenhum ser humano será submetido a tratamento desumano ou degradante. Tem até quem defenda que no estado de sítio, estado de sítio defensivo, nem nessa hipótese de guerra, seria possível relativizar, então, a vedação da tortura. Bem, e quando a gente fala em estado de legalidade extraordinária, alguns direitos podem ser relativizados. Quais são os estados de legalidade extraordinária? Nós temos no Brasil 4, intervenção federal, intervenção estadual, estado de defesa e estado de sítio. Por que o nome legalidade extraordinária? Alguns doutrinadores vão chamar esses estados de estado de exceção. Na verdade, a nossa Constituição, ela trata dessas regras para solucionar eventuais crises que podem existir no contexto social, político. E essas crises, como elas estão, como a solução está prevista dentro da Constituição Federal, ela continua a prevalecer. Mas, ao longo da história, nem sempre foi assim. Quando se entrava em estado de crise, a gente colocava a Constituição de lado e passava a adotar atos institucionais. Isso ocorreu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, durante a ditadura militar. Nós tivemos aqui a suplantação da Constituição por atos institucionais. Esses atos institucionais, então, eram normas adotadas pelo administrador que ficava acima da Constituição. Então, eram um estado de crise que eram solucionados por atos institucionais. Como não tinha a solução da crise dentro do texto constitucional, a gente entrava em estado de exceção. Então, nós tínhamos duas ordens. A ordem constitucional, e aí, no momento de crise, adotávamos uma ordem o quê? O quê? Institucional, que suplantava a ordem constitucional que deixava de prevalecer. Passávamos, então, a adotar um estado de exceção. Exceção porque a ordem constitucional, ela deixava de prevalecer. Na nossa Constituição de 1988, temos regras dentro do próprio texto constitucional, dentro do título que trata da defesa das instituições democráticas. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Dentro desse título, nós temos a previsão do Estado de defesa, Estado de sítio, Forças Armadas e Segurança Pública. O Estado de legalidade extraordinária, dentro da defesa das instituições democráticas, dentro da defesa do Estado, nós temos o Estado de defesa e o Estado de sítio. Quando nós adotamos esse Estado de defesa e Estado de sítio, a sua decretação, nela é possível haver a suspensão, a restrição de determinados direitos. Como já tem a previsão dentro do nosso texto constitucional, Então, nós não entraremos no Estado de exceção, porque a Constituição Federal continuará prevalecendo. Então, continuará sendo Estado de legalidade. Um Estado constitucional, uma ordem constitucional, continuará prevalecendo. Não haverá uma ordem institucional suplantando a ordem constitucional. Só que, nessa legalidade, em que a Constituição há de prevalecer, alguns direitos podem ser restringidos, podem ser relativizados. Por isso, nós chamamos de Estado de legalidade extraordinária. Por que extraordinária? Porque os direitos continuarão prevalecendo. Ocorre que alguns serão o quê? Restringidos. O Estado de defesa, ele é autorizado para garantirmos a ordem social, para garantirmos, então, a paz pública, ameaçadas ou violadas por calamidades de grandes proporções da natureza, em local restrito e determinado, ou por instabilidade institucional. Então, para preservar ou prontamente restabelecer essa paz pública, ou a ordem pública, o presidente pode decretar o Estado de defesa para, então, sanar essa crise. Alguns direitos durante o Estado de defesa podem ser relativizados. E, dentre os direitos que podem ser relativizados durante o Estado de defesa, nós temos as comunicações. A invulabilidade das comunicações ficarão suspensas, restritas, durante o Estado de defesa. Nos termos do artigo 136, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição Federal, que ele fala que, além do direito de reunião que pode ser relativizado, nós temos a possibilidade das comunicações serem também relativizadas, a correspondência, comunicação telegráfica, comunicação telefônica, pode, então, ser suspensas, restritas durante o Estado de defesa. Durante o Estado de sítio, quando será adotado o Estado de sítio? O Estado de sítio, ele se apresenta em duas espécies. Nós temos o Estado de sítio defensivo e o Estado de sítio repressivo. O Estado de sítio defensivo, ele se mostra quando o fundamento da decretação do Estado de sítio for agressão à armada estrangeira. Então, em resposta à agressão à armada estrangeira, podemos decretar o Estado de sítio. Esse é o defensivo. E também quando houver declaração de guerra. Se houver declaração de guerra, é possível que nós decretamos o Estado de sítio e esse Estado de sítio será chamado de defensivo. O Estado de sítio repressivo, ele se verifica quando as medidas adotadas durante o Estado de defesa forem ineficazes. Lembrando que o Estado de defesa tem um prazo de até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, olha, até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Se as medidas do Estado de defesa forem ineficazes nesse período, é possível que nós decretamos, então, o Estado de sítio. Esse Estado de sítio, que é decretado com fundamento na ineficácia do Estado de defesa, é chamado de Estado de sítio repressivo. Mas também será denominado Estado de sítio repressivo quando pudermos decretar o Estado de sítio de pronto, no caso de comoção grave de repercussão nacional. O Estado de sítio repressivo, comoção grave, ou ineficácia do Estado de defesa, ele pode ser decretado no prazo de até 30 dias, prorrogado de cada vez por até 30 dias. 30, prorrogar com mais 30, mais 30, mais 30, enquanto houver necessidade. O Estado de sítio defensivo, ele pode ter um prazo determinado, mas é possível que o prazo dele seja até a celebração de paz ou a finalização da resposta à agressão armada estrangeira. O prazo, então, seria um prazo, em tese indeterminado, no caso de esperarmos a celebração de paz ou a cessação da agressão armada estrangeira. E eu pergunto, os direitos durante o Estado de sítio podem ser relativizados? Sim, o rol de direitos relativizados durante o Estado de sítio é um pouquinho mais abrangente. Eles estão previstos no artigo 139 da Constituição Federal. E o 139, interessante, que ele trata da relativização do Estado de sítio repressivo. E eu pergunto, quais seriam os direitos que podem ser relativizados durante o Estado de sítio defensivo? Pois é, não tem na Constituição Federal quais seriam esses direitos. A doutrina defende que quaisquer direitos constantes da medida autorizados pelo Congresso Nacional podem ser relativizados? Inclusive, né, a liberdade de locomoção. Então, os direitos podem ser relativizados no Estado de sítio defensivo e no Estado de sítio repressivo. Dentre os direitos também previstos no artigo 139, nós temos a liberdade de expressão e, de novo, as inviabilidades das comunicações. Bem, nós falamos, então, aqui do Estado de sítio e o Estado de defesa e a possibilidade de relativização das quatro comunicações durante o Estado de sítio e durante o Estado de defesa. Vamos a uma pergunta do nosso estudante telespectador. O sigilo da correspondência é um direito absoluto? Interessante essa pergunta, por quê? O sigilo da correspondência, ele é um direito absoluto? Ou seja, ele é um direito que deve ser assegurado em caráter absoluto e não pode ser, em hipótese alguma, relativizado? Muito bem. O sigilo da correspondência, ele pode ser relativizado durante o Estado de sítio, durante o Estado de defesa, inclusive, nos termos da lei das execuções penais, que foi ratificado, o artigo 41 dessa lei pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, como um artigo constitucional, sendo possível, então, a relativização da correspondência, inclusive, durante o Estado de legalidade ordinária. O Estado, então, de legalidade extraordinária, ele faz com que as quatro comunicações sejam relativizadas, inclusive, a correspondência. Bem, vamos agora falar dos demais direitos de comunicação, das demais inviolabilidades da comunicação, lembrando que inviolabilidade é a proteção do direito em face da conduta de terceiros. Bem, a comunicação, ela pode ser protegida, não somente no seu formato correspondente. Por quê? O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ele trata das comunicações que são invioláveis e traz um rol. Ele fala que são invioláveis a correspondência, a comunicação telegráfica, vírgula, de dados e comunicação telefônica. O porquê da vírgula? Porque ela é importante, tem uma divergência doutrinária sobre essa vírgula. Notem que o texto constitucional trata da inviolabilidade da correspondência, da comunicação telegráfica, vírgula, de dados da comunicação telefônica. Tem doutrinadores que vão falar que as quatro comunicações são invioláveis e podendo ser interceptadas nos termos da Constituição Federal as duas últimas comunicações porque estão depois da vírgula. Em que pese a divergência doutrinária, você tem que se ater ao texto constitucional. Ele fala que são invioláveis as quatro comunicações, salvo no último caso. A dúvida é o que abrange esse último caso, se comunicação de dados e telefônica ou se somente telefônica. prevalece entre os doutrinadores que a interceptação da comunicação no último caso, nesse último caso, abrangeria o que for previsto depois da vírgula. E a comunicação de dados aqui seriam as comunicações em si, abrangendo a comunicação pelo WhatsApp, comunicação por outras redes de aplicativos de comunicação. e a comunicação telefônica também poderia ser interceptada e essa não há dúvida porque ela é de fato a última das comunicações previstas no artigo 5º inciso 12 da Constituição Federal que é inviolável. O que abrange a comunicação telegráfica hoje em desuso na realidade brasileira mas protegida na Constituição que é a comunicação via telegrama. Então, essa comunicação via telegrama apesar de estar em desuso ela é protegida no texto constitucional. A comunicação de dados partindo do pressuposto que nós estamos falando de comunicação seriam as comunicações que alguns doutrinadores vão falar que abrange a comunicação telemática telemática então é a comunicação hoje regra ligar via telefone se tornou hoje exceção a regra é você se comunicar pelas redes sociais. Bem então nós temos aqui a proteção da comunicação telegráfica e da comunicação de dados e eu pergunto e a comunicação telefônica é também protegida? Também. Ocorre que a comunicação telefônica também pode ser o que? Relativizada relativizada porque ele fala assim no texto constitucional são invioláveis as quatro comunicações salvo no último caso por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então no último caso quando nós falamos em interceptação das comunicações telefônicas a gente tem aqui uma finalidade inicialmente vamos falar aqui da cláusula da reserva jurisdicional pergunto somente o juiz pode determinar a interceptação telefônica ou a CPI também poderia? Muito bem somente o juiz então esse assunto está distrito a cláusula da reserva jurisdicional cláusula da reserva de jurisdição é um assunto afeto a autoridade judicial somente a autoridade judicial pode determinar então a interceptação telefônica nos termos da lei de interceptação telefônica que é a lei 9296 de 96 lei 9296 de 96 que trata traz pra gente a regulação da possibilidade de interceptação telefônica essa lei ela regula a interceptação telefônica que depende de ordem judicial ela deixa claro que a interceptação telefônica é por ordem judicial e ela já observa o sistema acusatório por que? a interceptação telefônica depende de representação representação de quem? se durante as investigações a representação é do delegado da autoridade policial se durante o processo a fase processual depende de representação do órgão do ministério público então em observância ao sistema acusatório adotado no Brasil para o processo penal o juiz ele não pode ser ao mesmo tempo o investigador o acusador e o julgador ele tem que se manter imparcial e para garantir essa imparcialidade ele tem que ficar fora das questões investigatórias então a interceptação telefônica por ordem judicial depende de manifestação da autoridade policial durante a fase investigatória e do órgão do ministério público durante a fase o que? processual bem nós falamos que no último caso apesar da divergência no último caso abrange então as comunicações no último caso por ordem judicial para fins então olha tem que ter o respeito a a finalidade e quando nós falamos aqui da finalidade é somente tão somente para persecução criminal pergunto o que é a persecução penal ou persecução criminal muito bem a persecução penal abrange duas fases do devido processo legal o direito processual é o ramo do direito público que estuda o processo mas no direito processual não estudamos apenas o processo estudamos também a fase investigatória a fase investigatória é uma fase preliminar é uma fase de colheitas de elementos de informação para subsidiar o titular da ação penal na propositura da ação penal bem então na fase investigatória nós temos vários sistemas investigatórios o sistema investigatório presidido pela autoridade policial abrange o inquérito policial e o chamado termo circunstanciado previsto na lei 9.099 que é uma espécie de investigação sucinta investigação sumária então termo circunstanciado e o inquérito policial são investigações presididos conduzidos pela autoridade policial mas nós temos outras espécies outros sistemas investigatórios nós temos a investigação de crime militar que é procedida pela polícia judiciária militar ou seja pelos órgãos correcionais das instituições militares que é o chamado inquérito policial militar se se tratar de autoridades que tem foro por prerrogativo de função perante o Supremo Tribunal Federal então nós vamos chamar esse inquérito de inquérito judicial quando o STF o Supremo Tribunal Federal ele exige a sua autorização para investigação de parlamentares de ministros que gozam de foro por prerrogativa de função perante então o Supremo Tribunal Federal o procedimento de investigação criminal é presidido pelo órgão do Ministério Público e a esse sistema investigatório nós denominamos o que? inquérito ministerial temos outras formas outros sistemas de investigação a fase investigatória então ela abrange somente até o oferecimento da denúncia vamos ficar destrito aqui a investigação criminal presidida pela autoridade policial o inquérito durante o inquérito o delegado instaura se ele verificar que há ocorrência de alguma infração penal ele instaura então o inquérito policial realiza algumas diligências aquelas que ele entender mais eficazes no caso concreto lembrando que se a infração deixar vestido ele tem que determinar a realização do exame de corpo de delito então ele vai selecionar quais seriam as diligências necessárias caso o delegado se veja na impossibilidade de produzir provas por outros meios ele pode pedir requerer representar pela interceptação telefônica é lógico que ele vai representar pela autoridade judicial representa perante a autoridade judicial para que ela determine a interceptação telefônica finalizada então as investigações o delegado ele relata o inquérito policial e remete os autos para o poder judiciário do poder judiciário vai para o ministério público de postos autos do inquérito policial o órgão do ministério público tem algumas medidas a tomar se ele verificar necessidade ele requisita novas diligências se ele verificar que estão presentes os fundamentos ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial mas se ele verificar que estão presentes as condições dos pressupostos processuais as condições da ação as condições de procedibilidade quando há a necessidade e a justa causa ele oferece a denúncia com o recebimento da denúncia inicia a fase processual então é nesse momento que o órgão do ministério público pode requerer a interceptação das comunicações telefônicas bem pessoal então nós vimos aqui que a interceptação telefônica ela tem a finalidade de garantir o que a colheita de informações a um levantamento de provas durante a fase investigatória e durante a fase processual com a finalidade de garantir então uma persecução penal eficaz vamos para mais uma pergunta dos nossos estudantes o que é gravação clandestina bem estamos falando da interceptação telefônica que é uma hipótese de captura da comunicação entre dois interlocutores sem que os interlocutores tenham ciência dessa captura da comunicação nesse caso a gente chama de interceptação e o que seria a gravação clandestina gravação clandestina é a hipótese em que um dos interlocutores gravam a conversa entre entre ambas então eu e mais uma pessoa estamos conversando se eu estiver gravando a conversa no meu celular sem que ela saiba eu vou chamar essa gravação de gravação clandestina em regra ela é o que admissível como meio de prova a divergência mas em regra ela é admissível como meio de prova diferente da interceptação a gravação clandestina pode servir como meio de prova mesmo mesmo que não haja autorização judicial mas a interceptação telefônica depende de autorização judicial para que ela seja considerada o que? Lícita voltemos então aqui a análise então da interceptação telefônica nós vimos que a interceptação telefônica ela se dará somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal aí eu pergunto é possível a determinação da interceptação telefônica num processo administrativo num processo civil ou somente para a persecução penal para investigação ou para instrução processual muito bem somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal resumidamente para persecução penal então eu pergunto se não é possível determinar a interceptação telefônica num processo administrativo então não é possível eu pegar provas colhidas pela interceptação telefônica num inquérito ou num processo penal e emprestar por um processo administrativo pois é é possível sim a jurisprudência e a doutrina admitem o empréstimo de provas olha a interceptação a oitiva lá das comunicações sem a anuência dos interlocutores ela se dá por ordem judicial para fins de persecução penal mas esse processo ele ocorre esse processo da interceptação ele ocorre em autos apartados em segredo de justiça quando a colheita das informações da prova essa essa comunicação será degravada vai ser reduzida a escrito e quando elas forem degravadas elas serão juntadas aos autos do inquérito ou do processo a partir desse momento a prova se torna pública e a partir então do momento em que ela se torna pública deixa de ser sigilosa é possível emprestar as provas escolhidas pela interceptação telefônica com finalidade processual penal ou de investigação criminal para um processo administrativo disciplinar lembrando que não pode haver a burla exemplo não é só porque a infração administrativa configura crime que a gente vai burlar a regra é a interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal somente depois de colheita da sua colheita é que podemos então emprestar para um processo cível um processo administrativo disciplinar ou seja somente a partir do momento em que a prova se torna pública bem pessoal a gente viu então aqui ó que a as comunicações podem ser interceptadas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal aí eu pergunto a interceptação telefônica tem quais requisitos para que seja autorizada pela autoridade judicial os requisitos estão previstos na lei de interceptação telefônica quais são esses requisitos previstos então na lei de interceptação telefônica primeiro tem que haver a justa causa professor o que é essa tal de justa causa justa causa é um conjunto probatório mínimo que vão induzir a autoria e materialidade do fato então temos que ter um conjunto probatório mínimo para induzir o que autoria e materialidade do fato então isso a isso a gente dá o nome de justa causa que é o fumos comis delict conjunto probatório mínimo que demonstra a materialidade do fato e levanta indícios de autoria autorizando então a interceptação telefônica mas eu pergunto basta esse requisito muito bem não são três requisitos que eu tenho que observar só posso nos termos da lei de interceptação telefônica determinar a interceptação telefônica e telemática para investigação de crimes cuja pena seja combinada de reclusão professor o que é pena combinada pena combinada é a pena escrita na lei lá no tipo penal no preceito secundário então a pena combinada é de reclusão autoriza então a interceptação telefônica nós veremos na próxima aula a inviabilidade do domicílio e lá nós vamos falar dos meios de obtenção de prova né meios de prova e meios de obtenção de prova mas adiantando aqui qual a diferença do meio de prova para o meio de obtenção de prova olha o meio de prova tem caráter endoprocessual endo dentro dentro do processo é o instrumento por meio do qual a fonte de prova ingressa em juízo agora o meio de obtenção de prova é uma técnica de investigação é uma investigação por meio da qual a autoridade policial em regra a autoridade policial que procede no meio de obtenção de prova para colher então os elementos de informação para colher então as fontes de prova para que ela possa ser trazida em juízo o meio de prova é realizado perante a autoridade judicial sobre o crivo do contraditório e ampla defesa já o meio de obtenção de prova é uma técnica de investigação que é realizada em regra na fase investigatória para se angariar as fontes de prova que são as pessoas e coisas por meio das quais a gente vai conseguir extrair a prova e eu conseguiria extrair a prova da fonte de prova por meio do instrumento do meio de prova que é realizado em juízo bem a interceptação telefônica tem natureza jurídica de que? de meio de prova? não na verdade prevalece que a interceptação telefônica é meio de obtenção de prova é uma técnica de investigação lembrando que os meios de obtenção de prova eles podem ser ordinários e extraordinários os meios ordinários de obtenção de prova são aqueles utilizados para toda e qualquer infração penal já os meios extraordinários ou técnicas especiais de investigação são utilizados para investigação de crimes mais graves então não são utilizados para todo e qualquer crime se a interceptação telefônica é autorizada somente para os crimes cuja pena combinada seja de reclusão então a interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova de caráter extraordinário porque não é para todo e qualquer tipo de crime então o segundo requisito para a determinação da interceptação telefônica é o crime ser ter a pena punido com pena de reclusão e o terceiro e último requisito para se autorizar a interceptação telefônica é muito bem o caráter excepcional então deve-se ter um caráter excepcional não haver outro meio de obtenção de prova que não seja o que? a interceptação telefônica é como se a interceptação telefônica fosse a última rácio eu sei que há outros meios de obtenção de prova inclusive previstos na lei de organização criminosa que são mais extraordinários mais excepcionais ainda exemplo a infiltração de agentes então a interceptação telefônica ela tem um caráter o que? subsidiário eu só posso determinar a interceptação telefônica se não houver outro meio para engarear a prova então resumindo os requisitos para determinar a interceptação telefônica são a justa causa elementos probatórios mínimos que demonstram materialidade do fato indícios de autoria segundo pena do crime combinada seja de reclusão e terceiro a excepcionalidade da medida bem qual é o prazo da interceptação telefônica a interceptação telefônica ela pode ser determinada pelo prazo de até muito bem pode ser determinada pelo prazo de até 15 dias 15 dias podendo ser prorrogado por igual período nos termos da lei de interceptação telefônica professor e se essa prorrogação pode extrapolar tem uma divergência sobre a extrapolação nós vamos ficar destrito aqui aos termos legais até 15 dias prorrogável por igual período ok bem pessoal então a interceptação telefônica ela é verificada para fins de investigação criminal ou instrução processual penal e eu posso então colher pegar essas provas e emprestar para um processo administrativo sim desde que ela se torne o que pública durante a interceptação durante a realização das escutas não é possível então a gente emprestar colher a informação para um processo administrativo e nenhum processo civil somente para o processo penal ok bem pessoal nós falamos então aqui sobre a invulabilidade da correspondência a invulabilidade das comunicações telegráficas de dados e da comunicação telefônica vimos que a interceptação das comunicações no último caso abrange majoritariamente o que tiver depois da vírgula dados e telefônica e que a interceptação está distrita a cláusula da reserva jurisdicional e depende de prévia representação da autoridade policial se durante o inquérito ou do ministério público se durante o processo e serve para fins de investigação criminal ou instrução processual penal quais são os requisitos mesmo muito bem pena de reclusão além da pena combinada ser de reclusão a gente verifica aqui a possibilidade de aplicação somente o que? em caráter subsidiário e também nós vimos que tem que ter a justa causa agora nós vamos falar sobre a possibilidade do delegado e do ministério público ele capturar os dados de determinada pessoa dados com instâncias de banco de dado público ou de empresa também privada empresa de telefonia para investigação de crime de organização criminosa bem nós temos o crime de organização criminosa previsto na lei 12 mil 12 mil 850 de 2013 tá lei 12 mil 850 de 2013 que traz para a gente a a regulação conceito de organização criminosa o crime de organização criminosa e técnicas especiais de investigação meios de obtenção de prova bem essa lei ela trouxe um rol dos meios de obtenção de prova bem extenso por que meios de obtenção de prova porque são técnicas de investigação e quando nós falamos aqui da lei de organização criminosa ela trouxe alguns meios extraordinários de obtenção de prova específico para o crime de organização criminosa e para então investigar o crime de organização criminosa nós temos os seguintes meios de obtenção de prova vamos lá o artigo o artigo segundo terceiro da lei de investigação de organização criminosa traz para a gente os seguintes meios em qualquer fase da persecução penal serão permitidos sem prejuízo de outros já previstos em lei ou seja meios ordinários de obtenção de prova busca e apreensão os seguintes meios de obtenção de prova primeiro colaboração premiada é um meio de obtenção de prova específico captação ambiental captação ambiental que nós vamos falar na próxima aula quando falarmos da invalabilidade de domicílio nós vamos falar da captação ambiental nos termos da lei de organização criminosa ação controlada ação controlada que é a postergação da intervenção estatal para o crime para o crime de organização criminosa e tem a sua previsão também para o tráfico de drogas acesso a registros acesso a registros telefônicos e telemáticos dados cadastrais constante banco de dado público ou privado informações eleitorais interceptação das comunicações telefônicas nos termos da lei de interceptação telefônica afastamento do estilo financeiro bancário fiscal nos termos da legislação específica infiltração de agentes policiais e além da cooperação entre os entes federativos nós vimos então que a lei das organizações criminosas trouxe um rol extenso aqui de técnicas de investigação algumas técnicas especiais de investigação vamos a mais uma pergunta do telespectador do mais um aluno estudioso do direito muito bem durante a interceptação telefônica o a representação do delegado ou do ministério público tem que especificar qual é a pessoa a ser investigada tem que pormenorizar tem que dizer qual o crime está sendo investigado é a justa causa então o juiz determinou a interceptação telefônica de determinada pessoa durante a interceptação telefônica colhemos então aquela comunicação é lógico durante o período em que se está ouvindo as comunicações do investigado ele vai ouvir várias conversas que não são afetas ao processo mas é possível que dentre as conversas realizadas pelos interlocutores eles comentem sobre o crime a ser investigado então esse é o objetivo principal da interceptação telefônica colher elementos de informação colher fontes de prova para provar o fato que está sendo investigado mas é possível que durante a interceptação telefônica os interlocutores eles falem de outros crimes que não eram objeto daquela investigação se nós descobrirmos outros elementos de prova durante a interceptação telefônica pergunta pessoal qual o nome que a gente dá a esse encontro fortuito de provas a esse encontro fortuito de provas a gente dá o nome de serendipidade a pergunta então foi muito perspicaz né muito interessante porque serendipidade é o nome que a doutrina dá ao encontro fortuito de provas nós estávamos esperando a prova A e durante a interceptação encontramos a prova B e C de crime C e A e B que não eram objeto da investigação essas provas podem ser colhidas o STF ele entende que são provas lícitas se a interceptação ela é lícita ela foi determinada de acordo com os requisitos parâmetros legais então as provas escolhidas durante a a colheita daquelas comunicações de uma interceptação telefônica lícita mesmo que sejam provas não relacionadas ao fato investigado nós podemos escolhê-las são provas lícitas e a essas provas nós damos o nome de serendipidade serendipidade então é o encontro fortuito de provas serendipidade ela pode ser de primeiro e segundo grau serendipidade de primeiro grau eu estou investigando o tráfico de drogas contra o investigado investigando o tráfico de drogas contra o réu ele durante as comunicações informa comunica fala sobre um homicídio que ele praticou então olha eu queria provar o tráfico consegui uma prova sobre o homicídio praticado por aquela pessoa essa serendipidade de primeiro grau é uma prova relacionada a um crime praticado por aquela pessoa agora o que é serendipidade de segundo grau quando nós encontrarmos provas relacionadas a crimes praticados por terceiros então crimes praticados por terceiros serendipidade de segundo grau encontro fortuito de provas voltemos então aqui ao rol dos meios de investigação dos meios de obtenção de prova da lei de organização criminosa dentre eles quero que você fique atento ao seguinte é possível que seja adotado aqui o acesso de registro de ligações telefônicas telemáticas e dados cadastrais dados cadastrais e como será procedida essa colheita dos dados cadastrais muito bem nos termos do artigo 15 da lei das organizações criminosas ele regula essa possibilidade lá no artigo 15 está escrito assim o delegado de polícia e o ministério público então o delegado de polícia e o ministério público terão acesso independentemente de autorização judicial de dados cadastrais do investigado que informa exclusivamente a qualificação pessoal a filiação o endereço mantido pela justiça eleitoral empresas telefônicas instituições financeiras provedores de internet administradores de cartão de crédito então é possível que o delegado e o MP tem acesso a esses dados cadastrais que está dentro do direito de segurança direito à intimidade da privada constante desses bancos de dados bem pessoal nessa aula então nós falamos dessa possibilidade de colheita de dados cadastrais do investigado do crime de organização criminosa pela autoridade policial e pelo órgão do ministério público falamos da interceptação telefônica descemos a pormenores requisitos até o encontro fortuito de provas realizado então durante a interceptação falamos da invilabilidade das demais comunicações e suas relativizações espero que vocês tenham gostado muito dessa aula que é muito intrigante é um assunto muito comentado nos bancos de escola nas redes sociais nas comunidades e também nos tribunais inclusive nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal no próximo encontro nós vamos falar sobre a invilabilidade domiciliar aguardo você então no próximo encontro até mais e tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti